Raça, talento, dignação, defesa, driblagem e gol. É o futebol da Europa pela Rede Flash, porque agora tem campeonato israelense de futebol temporada 2010 e 2011. Neste sábado, 11 da manhã, tem Rapoel Raifa e Rapoel Tel Aviv, ao vivo, direto de Raifa. Uma e meia da tarde, Maccabi Netânia e Beitar Jerusalém, ao vivo, direto de Netânia. E neste domingo, duas da tarde, Maccabi Tel Aviv e Maccabi Raifa, ao vivo, direto de Tel Aviv. Três jogos, ao vivo, na primeira rodada do primeiro turno no campeonato israelense de futebol. Temporada 2010 e 2011, pela transmissão da Rede Flash. Um oferecimento de Banco Safra, tradição secular de segurança. Amanco, inovação em tubos e conexões. Sul América Seguros, se aborrecer pra quê? Enov Skin, um cervejão. Aproveitos! Agora, vamos lá. Amém.